Fala pessoal, beleza? Vídeo de hoje a gente vai fazer um passo a passo aqui do Midfade O cabelo do nosso cliente, ele é um site parte Entendeu? A gente vai passar pra você o Midfade bem iniciante Digamos assim, pra você aí que tá começando dar aquela fortalecida, beleza? Já vai deixando o likezão aí Aproveita aí e se inscreve no canal se você não é inscrito Ó, máquina 2, a gente vai começar rapidamente, sem enrolação pra vocês Máquina 2 Pega a visão aqui Ó, 2 Lavanca fechada Vou jogar esse cabelo pro lado A gente vai fazer esse lado primeiro aqui Pra mostrar pra vocês aqui o passo a passo, beleza? Minha máquina 2, eu vou trabalhar ela na direção da recessão aqui No bico da recessão baixa aqui E vou trabalhar dessa forma Não vou subir demais Porque o meu cliente tem uma franja grande pra encaixar aqui, ó Tá vendo? Então eu não vou subir demais O que a gente precisa dessa aresta pra fazer o encaixe Ó, máquina 2 A gente vai fazer a limpeza Dessa forma, movimento em C, tá? Toda vez que você for fazer uma marcação Faz o movimento em C Por quê? Porque isso facilita muito na hora da gente tirar essa marcação Então a gente cria já uma graduação aqui, ó Bem limpinha, hein? Dessa forma, ó Sempre tentando deixar essa marcação bem visível Porque isso vai te ajudar muito na hora do seu trabalho Abaixa um pouquinho Ó Beleza? Agora Eu venho com a minha máquina 1 Lavanca fechada, 1 baixa Eu vou descer um dedinho aqui abaixo Ó Um dedinho Tá? E vou fazer uma marquinha Um dedo abaixo da marcação da 2 Eu faço uma marquinha Dessa forma E vou trabalhando por toda a cabeça Ó Aqui atrás você já pode raspar Você vai raspar um dedo Ó, eu tô raspando, ó Raspa um dedo Deixa um dedinho grosso aqui na parte de cima Pra você disfarçar Show? E na parte de trás você vai deixar um pouco mais Tanto larguecer na parte de baixo Como na parte de cima também Ó Dois dedos mais ou menos Pra você ter ali uma margem Pra você trabalhar o disfarce Show? Feito isso Agora Eu venho com o meu pente 05 Lavanca fechada também Com o movimento em C Toda vez que eu tô fazendo aqui, ó Eu fiz essa marcação com o movimento em C Aqui, ó Eu não quero criar uma marca Então eu faço Ó, esse movimento de decolagem aqui, ó Tipo um Czinho mais aberto, ó E aí Eu vou trabalhar Esse pente 05 O pente meio Eu trabalho ele bem próximo da marcação da 1, tá? É bem próximo da marcação da 1 Isso permite Ó Em vez de eu fazer uma marcaçãozinha Eu já trabalho aqui, ó O movimento meio de saída Tipo um C mais aberto Bem próximo da máquina 1 Eu tô fazendo o que? Eu tô preparando Tô preparando Pra máquina Zero Então eu não quero ter aquele peso Na hora de tirar a marca Então eu tô preparando Beleza? Venho agora com a minha 0 alta No mesmo lugar No mesmo lugar Praticamente Eu só dou uma conferidinha Dessa forma aqui, ó Praticamente não tira nada Mas Eu vou ter certeza Que a gente tem Uma gradação bem rente aqui Ó Feito isso Agora Máquina 0 Ó Lavanca fechada E eu vou fazer aqui Uma marquinha De um dedinho Dessa forma Ó Show? Uma marquinha E aí Ó Trabalhando aqui Essa marquinha Pra depois a gente tirar ela Faço essa marquinha Vem trabalhando Com a 0 intermediária agora Pra tirar essa marquinha Dessa forma Use o cantinho na máquina Beleza? Pessoal Você que não é inscrito no canal Se inscreve aí Entendeu? Ajuda a crescer esse canal Você ajuda demais Ativa o sininho Postamos conteúdo aqui direto Passo a passo pra vocês aqui Conteúdo bacana aí Pra você crescer na profissão aí Show? Ó Beleza pura Vem dessa forma Ó Zero intermediária Eu vou Tirar essa marquinha Que Tava ficando na 0 Ó Observa que a gente tem aqui Uma graduação já Acontecendo Ó E aí E aí Imediatamente A gente vai deixando Esse polimento Mais pro final Eu já venho Com o restante Das máquinas Que é A máquina 1,5 Eu vou vir com a minha máquina Do meio Dessa forma Ó Primeiro com o e-mail Alta Pra garantir Que eu não vou criar Uma marcação Próxima Da 2 Ó Movimento também De raspagem E ao mesmo tempo Em C E depois ó Movimento de raspagem Com o e-mail baixo Sempre buscando ó Não criar uma nova marcação Pode jogar ela Mais de lado Ó Dessa forma aqui Um e-mail alta Um e-mail cara É um Que eu gosto De Passar ele Meio que de lado Assim ó Que eu sinto Que ele corta melhor Agora Um alta Um alta Eu vou trabalhar Dessa forma ó Desgastando O máximo Que eu consigo Essa marcação aqui Ó Show? Botando na íntegra Pra vocês aí Pra só Só pegar mesmo Toda essa visão aí Desse passo a passo Degrader Show? Ó Um alta E um baixo Vou alternando o tempo todo Entre um alta E um baixo Vou pontilhando com a máquina Dessa forma Pra ter ali Uma melhor Ó Uma região mais espalhadinha E depois a gente vai fazer E depois a gente vai fazer Outros polimentos Também com a tesourinha Dentada E etc, etc Beleza? Então se liga gente Pegue a Dzinho Saindo ó Aquele tom cinza Já começa a aparecer Bem legal Bem legal E na região da recessão aqui Manter Preservado dessa forma Ó Trabalhei Venho fazendo esse polimento Por toda a cabeça E Já partindo agora Com o polimento Agora com o pente 05 Alto Tá? Pente meio Alto E depois o pente Meio Mais baixo Agora sim A gente trabalha ele No polimento Mesmo Só no cantinho Mesmo Trabalhando os detalhezinhos Que ficou pra trás Volto com ele Alto aqui Em alguns lugares Trabalhando no cantinho Na máquina E vou pontilhando Esse pontilhado É fundamental Pra deixar esse tom Bem cinza Gente É onde você tira Todos os pontinhos Escuros Desse degradê E aí vai acontecendo O degradê Bem legal pra vocês Aí Show? Beleza? Agora Eu venho com Ó Já ficou bem legal Eu vou vir agora Com a minha 0 alto E 0 Só fazendo mesmo Uns detalhes Que as outras máquinas Não tiraram Eu venho tirando Com a máquina De lado Assim ó Com a minha máquina Bem diagonal Eu vou Fazendo esse polimento Dessa forma E A gente vai trabalhando Toda Até essa metade Aqui do cabelo Pra mostrar Esse passo a passo Mais pra vocês Aí Mais rápido Beleza? Olha que tom legal Que vai ficando Gente Que bacana O tom da pele Vai ficando Aquele tom Mais como se fosse Pigmentado Esse que é o legal Desse degradê É um degradê Muito legal Que vai te ajudar Muito ali No dia a dia Da sua barbearia Tá? Show, show, show Terminando aqui Já deixando Likezão aí Ó Tá vendo? Negadelezinha Insano Saindo Agora Eu venho Com a minha máquina De acabamento Ó Eu vou trabalhar Minha máquina De acabamento Dessa forma Já trabalho aqui O acabamento Do pezinho Pra ficar bem Marcadinho Ó Tudo no mesmo passo No mesmo compasso Ó E vem trabalhando Dessa forma aqui Ó Já tirando Possíveis manchinhas Ó Toma um cuidado Pra não subir muito Com essa máquina Ela vai marcar Mas como o cabelo Do nosso cliente Tem aquele monte De espaçamento Mais juntinho É necessário fazer isso E aqui eu vou criar Uma referência Bem didática Pra vocês aqui Ó Pra vocês visualizar Realmente como vocês vão fazer No seu dia a dia E ó Cria A referência Inclina a máquina Ó E Vamos pro jogo Dessa forma aqui Ó Top demais Beleza? Pessoal Tá gostando das dicas? Tá ficando legal? Tá bacana Tá bacana? Olha só Presta atenção É Todas essas dicas Que a gente tá dando aqui Todo esse passo a passo A gente tem nosso curso Que tá aqui na descrição Desse vídeo Então se você quiser Se tornar um barbeiro raiz Barbeiro completo Clica no link aqui E garanta a sua vaga O curso tá muito top Tá bem completo Tá bem legal É um curso de base Pra iniciar mesmo De forma correta Na barbearia Separei De uma forma bem legal Um curso Perfeito Pra você Evoluir Em todas As suas Todas as áreas Da sua Da sua profissão Beleza? Então deu uma engasgada aqui Mas é isso mesmo Vem cá Vamos continuar Esse passo a passo aqui Então não dá bobeira Se você quiser evoluir Mesmo na profissão Clica no link aí E aproveita Pra você Ser um barbeiro raiz Aí De verdade Ó Terminando Essa parte Agora eu vou aqui Fazer Um pente corrido Pra gente conectar Essa região Já de uma vez Já vou mostrar pra você A conexão Tá? Um passo a passo Pra você E Ó Pente corrido A gente vai Trabalhar aqui Ó Encaixa o pente aqui Inclina ele E A gente vem Tirando Dessa forma Coloca ele Mais ou menos Em 45 graus E vem tirando Dessa forma E olha como a gente Consegue Encaixar Perfeitamente Ó Essa conexão Show? Então Fazendo pente corrido Bem tranquilo Vou pulindo aqui O máximo Que eu posso aqui Ó Na região Nessa região Então nessa região A gente vai Conectar Conectar aqui A franja O topete Então pra gente Ter margem Então a gente tem Que tomar bastante cuidado Pra não subir Com esse pente Um pente corrido Aqui muito Tá? Então Ó Separo O que é Franja Venho aqui Na conexão Na conexão Somente dando aqui Um trato Bem de levinho Mesmo Pra gente Manter aqui As arestas Bem preservadas Tá? Então a gente não Quer subir muito A gente não pode subir Muito nessa região Senão a gente Destrói Todo esse corte Show? E Vou trabalhar devagarinho Ó Não tirei muito Mas agora eu já venho Com a tesourinha dentada Que vai me permitir Encaixar essa região Sem ter problema Sem comprometer A estrutura Do corte Ó Venho fazendo Dessa forma E Trabalho Tesourinha dentada Desse jeito aqui Ó Beleza? Tipo no pente corrido Mesmo Você vai encaixar o pente Vem Fazendo o pente corrido Mas com a tesourinha Dentada E Ó A gente vai tendo Já uma conexão Já melhor Mantenho esse volume Das arestas Pra encaixar a franja Mas eu trabalho Mais nessa região Aqui ó Essa região mais cinza Aqui ó Um dos segredos Do degradê Gente É a parte da conexão Gente Essa parte da conexão Essa parte do tom Ali Do cinza Ali Controlar as cores Do degradê É fundamental Pra ele ficar bonito Na hora ali De você finalizar O cabelo Tá? Então se o degradê Ali não fica Essa junção De cores ali Na divisa Entre a conexão E o E o degradê O topo Né? E o degradê É Essa parte cinza Aqui ó Ela vai Comprometer Bastante É Toda a estrutura Que você fez O degradê anterior Tá? Então seja Ah eu faço Um degradê Correto Bacana Legal Show Mas se você Não consegue conectar De forma correta Fica realmente Aqueles pesos Nas laterais Isso chama A atenção do cliente Isso chama A atenção Visivelmente ali E acaba zoando Muito O seu degradê Então Uma das Principais Coisas Pra você Ter um degradê Legal É Fazer Essa conexão Que a gente Tá fazendo Pulindo Ela De forma Bem correta Show Ó Beleza E Vai trabalhando Ela Mas que você pode Show de bola Agora A gente vai Navalhar Essa região A gente vai Navalhar Essa região Pra mostrar Pra vocês Como a gente Faz aí No dia a dia Olha só Como a gente Vai encaixar Esse cabelo Aqui ó Não tá cortado Em cima ainda Vai ser cortado Mas olha só Ó Já tem Encaixa Aqui Do topo Ó Com a lateral Show Encaixazinho Porque a franja É bem Grande E aí a gente Consegue Encaixar Beleza Agora A gente vai Fazer Navalhar Nessa região Aqui Ó Passa um pouquinho Do shave E Vou raspar Essa metade Aqui pra vocês Verem Como Funciona Esse passo A passo Ó Primeiramente Navalinha Bem deitada Faço O acabamento Do pezinho Tá Nessa região Aqui a barba Não tá tão baixa Então Eu vou vir Com a maquininha Ó De acabamento Dou um ajustado E Faço Essa junção Essa barbinha Aqui E vou trabalhar E vou trabalhar Com a navalha Pra dar Essa conectada Aqui O tom da pele Dele Tá mais escuro Aqui Mas Dá pra melhorar Show Agora Agora Na parte Da Da nuca Aqui A gente vai Trabalhar Dessa forma Aqui ó A navalinha Bem deitadinha Ó E Raspando O melhor Que a gente Consegue Dessa forma Feito isso A gente vem Com a nossa Máquina Shave A gente vai Vim com a nossa Máquina Shave Pra trabalhar Aqui ó Nessa região Do pezinho Aqui ó Ó Pra deixar bem Clarinha Essa região A gente não vai subir Muito essa máquina Shave Só pra ela Dar ali Mesmo Um tom Melhor Nessa região Ó Pra ter esse acabamento Mais Clarinho Na região Do pezinho Ó Jogo ela um pouquinho Mais pra baixo Puxo ela pra baixo E jogo pra cima E aí eu vou trabalhando Bem de levinho Ó Show de bola Então é isso aí pessoal Bem conectadinho Tá A gente vai terminar Aqui A parte Do outro lado E vai finalizar Pra mostrar pra vocês Né Como Vai ficar Esse corte No final No final Então Olha só Ó Vou mostrar pra vocês Aqui como tá Aqui ó A lateral Bem legal Não tá Pois é A gente vai fazer O final aqui E vai mostrar pra vocês Logo após Quando a gente terminar Beleza Então pessoal Então é isso aí ó Finalizando o cabelo A gente mostrou aqui O degradê A gente mostrou Tá mostrando como a gente Finalizou esse cabelo Como ele ficou já Finalizado O degradê Valoriza bastante Quando você termina Todo esse corte Beleza Então gostou desse curso Gostou desse vídeo Quer fazer o curso Nosso Formação Nosso curso Barbeiro Raiz Clica no link da descrição Desse vídeo E aproveita a oportunidade É agora Agora meu irmão Muda a sua história Nesse vídeo aqui Valeu Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser